Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Artigo 2º. O homem tem direito à liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência à opressão. Artigo 10º. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todas essas ideias são muito comuns hoje em dia, mas foi preciso uma revolução para que elas fossem aceitas. De repente você está em dúvida sobre o que é uma revolução. Sim. Revolução é como os historiadores chamam um grande processo de transformação social, que resulta normalmente na mudança do grupo social no poder. Por exemplo, no caso da Revolução Francesa, é chamada de revolução porque depois dela o rei não era mais absolutista e quem assumiu o poder na França foi especialmente a burguesia. Revolução Francesa. Esse é o tema do tempo de estudar de hoje. Antes de começarmos a aula de hoje, vamos lembrar o que a gente falou no último tempo de estudar sobre o início da Revolução Francesa? Sim. Por que eu fiz assim com a mão? Desculpa. Vai. Foi mal. Fiz o cowboy agora. Tá. É. Um primeiro momento da Revolução Francesa é o que a gente chama de Assembleia Nacional Constituinte. Foi quando o rei Luís XVI foi obrigado a assinar uma Constituição que limitava seus poderes. Essa Constituição garantia também o fim dos privilégios de clare e nobreza, a igualdade perante a lei e a assinatura da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, com uma série de direitos importantes. Agora, o povo francês não era mais súdito, devia obediência ao rei. Agora, eles eram cidadãos. Tinham direitos e deveres. Você já deve ter percebido que tem alguns livros e alguns professores que falam em fases da Revolução Francesa. Eu aqui estou falando em momentos da Revolução Francesa. Esse nomezinho não é tão importante assim. Vale você prestar atenção nas medidas que estavam sendo tomadas e perceber que isso era um processo que ainda não estava resolvido, estava em disputa, tinha muitas idas e vindas. Imagina só essa situação. Do dia para a noite, o rei resolve fugir do país. Ele foi preso na fronteira. Estava na cara que existia muito medo dos monarcas sobre o avanço da Revolução Francesa. Nesse cenário de transformações, de revolução, surgiram alguns grupos políticos importantes da gente entender aqui. Um deles era os girondinos. Os girondinos eram a alta burguesia. Grandes comerciantes que defendiam, sobretudo, a liberdade nesse cenário da Revolução Francesa. Havia também os jacobinos. Os jacobinos eram mais radicais. Eles achavam que, além do povo ter liberdade, era necessária também maior igualdade social. E havia a montanha, que fechava ora com os girondinos, ora com os jacobinos na política daquele tempo. Só para você ter uma ideia de como essa divisão de grupos políticos é importante, ela influencia a política até hoje. Por exemplo, esses grupos que lá chamavam de girondinos, que queriam mais a liberdade até do que a igualdade, hoje a gente chama de direita. E os grupos mais radicais, que queriam também a igualdade social, a gente chama de esquerda. Isso porque essas foram as posições que esses grupos, na direita os girondinos, na esquerda os jacobinos, se sentavam lá no prédio da Assembleia Nacional Francesa. Agora, quando tiver aquela discussão política, se falar em direita, esquerda, você já vai se posicionar melhor, já vai saber como debater. Com a divisão política e pressão popular, a Revolução Francesa chega num outro momento, que alguns historiadores chamam da segunda fase da Revolução Francesa, chamada Convenção Nacional. Nos collègues bretons a raison. La colère do povo é uma justa colère. Eu, Vicomte de Noailles, proponjo que todos os privilégios e os direitos da noblesse sejam abolis. Eu, Vicomte de Boarnet, eu proponjo que, agora, os emplos sejam abolis a todos, nobles e roturiers. Eu, Vicomte de La Rochefoucauld-Liancourt, pedo que a Assembleia Nacional aboli-se, finalmente, o esclavagem dos negros, essas criaturas, que nunca se esqueçam de que elas são humanas. Nesse período chamado de Convenção Nacional, o domínio foi do chamado Jacobinos, que era o grupo mais radical, lembra? Pois é, para você ter uma ideia, eles aboliram a monarquia na França, iniciando uma república, com voto universal. Além disso, os Jacobinos tabelaram os preços, impedindo o abuso dos comerciantes, aboliram a escravidão nas colônias e confiscaram as terras de alguns nobres. Foi nesse momento que aconteceu o chamado período do terror. Os Jacobinos, no poder, começaram a perseguir os seus inimigos, alegando que eles eram inimigos da Revolução Francesa. Prendiam e até matavam. E atenção, atenção! É verdade, senhoras e senhores! Os franceses vão executar toda a família real numa praça pública em Paris. Com a guilhotina! Eles terão seus pescoços cortados! É um espetáculo de horrores, senhoras e senhores! Por que países absolutistas, como a Áustria e a Prússia, queriam invadir a França durante a Revolução? Essa é fácil de responder. Você imagina o seguinte, os reis absolutistas de Áustria e Prússia, eles ficaram sabendo das notícias da Revolução, que o poder do rei foi limitado, que eles chegaram a assassinar o rei e toda a família real e, obviamente, eles ficaram com medo de perder os privilégios e a própria vida. Hoje nós falamos sobre os dois primeiros momentos da Revolução Francesa. Um primeiro, chamado Assembleia Nacional Constituinte, onde o rei Luís XVI começou a ter seus poderes limitados e foi assinado a Declaração Universal dos Direitos do Homem Cidadão. E um segundo, chamado Convenção Nacional, de domínio dos Jacobinos, mais radicais, onde acabou a monarquia e iniciou uma república com voto universal, onde também se limitou os preços para procurar não explorar as classes mais populares na França. Vimos que dentro da França houve uma divisão política importante entre Jacobinos, Girondinos e Montanha, e que havia também a ameaça de guerra, já que as potências absolutistas, como a Áustria e a Prússia, estavam ameaçando invadir a França e iniciaram uma guerra. Agora, você quer saber como terminou esse complexo o processo histórico da Revolução Francesa? Aguarde cenas do próximo tempo de estudar. Até lá. Eu acho que eu errei aí. É. Acendeu minha luz amarela aqui. Faz viradinha. Vimos também... E que pena por vocês. De novo. Desculpa. Foi mal. De novo. O patrão ficou maluco. Até lá. Acabou. É tetra. Até lá. Até lá. Tchau.